Relato 1 Cerca de 10 meses atrás, eu estava passando alguns dias com meu melhor amigo da faculdade, a quem chamarei de Lucas por questões de privacidade, na cidade natal dele. Era uma cidade pequena, diferente do que eu estava acostumado, mas Lucas estava me mostrando os arredores, e fomos a alguns bares, curtindo o tempo juntos. Na última noite, Lucas mencionou um lugar que ele queria explorar há algum tempo, mas não tinha ninguém para ir com ele. Era uma casa ou vilarejo abandonado, a alguns quilômetros no meio da floresta. Na faculdade, costumávamos explorar e fazer trilhas, então parecia uma ideia interessante. Em menos de 30 minutos, já estávamos caminhando por uma trilha na floresta. Ainda tínhamos um pouco de luz do dia, mas levamos lanternas de cabeça, só por precaução. Depois de uns 20 minutos de caminhada, a trilha terminou e tivemos que seguir por um caminho muito estreito entre as árvores. Isso continuou por mais uma hora até chegarmos ao destino. À distância, avistamos uma casa, e conforme nos aproximávamos, vimos várias outras ao fundo. No entanto, não era o que esperávamos. As casas não pareciam muito antigas, estavam desgastadas e danificadas, mas tinham uma aparência moderna. Havia até uma pequena estrada de cascalho que ligava todas as casas. Parecia que estavam tentando construir uma comunidade ali, mas algo deu errado e foi tudo abandonado. Era evidente que outras pessoas já tinham estado lá, pelas pichações nas paredes. Lucas e eu fomos até a primeira casa e olhamos pela porta aberta. Havia mato crescendo pelas tábuas do chão, mas, fora isso, estava vazia. Antes de entrarmos, ouvimos um barulho alto, como um golpe ecoando pela floresta. Ambos pulamos e olhamos em direção à estrada de cascalho, de onde achamos que o som veio. Depois disso, ficou em silêncio. Sem saber o que era, entramos na casa. Não havia muito o que ver, mas era intrigante tentar entender por que alguém abandonaria um lugar que parecia ter sido tão bom. Exploramos o térreo e subimos para o segundo andar. Estranhamente, ficou muito mais escuro lá em cima, como se nenhuma janela deixasse entrar luz. Havia um corredor curto com apenas duas portas e o que parecia ser um sótão no teto. Abrimos a primeira porta e vimos mais um cômodo vazio, mas logo fomos interrompidos por um som vindo de baixo. Eram passos arrastados atravessando a grama, indo em direção à casa onde estávamos. Ficamos quietos, mas sabíamos que, quem quer que fosse, provavelmente já tinha nos visto do lado de fora. Eles pararam na porta da frente, mas não entraram. Olá, uma voz perguntou. Não respondemos. Só quero conversar, não quero machucar ninguém, ele disse, com uma voz rouca, parecendo mais velho, quase como se estivesse sem dentes. Depois disso, houve um minuto de silêncio. Ele não disse mais nada, mas também não ouvimos ele ir embora. Esperamos mais alguns minutos, sem ouvir nada, antes de Lucas descer as escadas e silenciosamente olhar para a porta da frente. Ele olhou para mim, pálido. Não tem ninguém lá. Corri para ver por mim mesmo, e ele não estava mentindo. Não havia ninguém na porta. Saímos cuidadosamente da casa e olhamos para fora. Havia apenas uma linha de pegadas na grama, vindas de onde estavam as outras casas, mas nenhuma pegada saindo. Percebemos ao mesmo tempo e corremos para a floresta, sabendo que o homem devia estar escondido dentro da casa. Conseguimos sair da floresta o mais rápido possível e voltamos para a casa de Lucas. Não sabemos quem era aquele homem nem porque queria falar conosco. Tenho certeza de que, se ele tivesse nos encontrado, provavelmente não estaríamos aqui hoje. Relato, em 2. Eu estava dirigindo pelo país em uma viagem bastante agitada. Tinha que resolver alguns assuntos de trabalho em um escritório no Maine e decidi aproveitar para visitar alguns amigos e familiares na costa leste. No quarto dia de viagem, estava atravessando a Pensilvânia. Havia algumas cidades interessantes, mas a maior parte do caminho era por estradas longas e vazias, de mão única. Com o anoitecer e a chuva começando a cair, meu combustível estava acabando e eu não tinha visto nenhum posto de gasolina por um bom tempo. Continuei dirigindo por mais uns 30 minutos na chuva, até que vi, mal podendo enxergar pela névoa, uma placa indicando um posto de gasolina. Poucos momentos depois, ele apareceu à minha frente, do lado da estrada, escondido entre as árvores. Era um posto pequeno, com apenas duas bombas e um prédio minúsculo atrás. Sem outra opção, parei e desci do carro, abrindo o tanque de gasolina. Quando tentei inserir meu cartão na bomba, ela não funcionou. Limpei a tela empoirada e tentei ver o que estava escrito, mas não havia nada, nem sequer estava ligada. Fui até a outra bomba, mas também estava desligada. Frustrado, olhei ao redor. Com a chuva e já sendo noite fechada, estava difícil enxergar qualquer coisa. Apesar de o lugar parecer antigo e ultrapassado, muitos postos de gasolina são assim. Após olhar mais de perto, percebi uma pequena luz dentro do prédio de conveniência. Esperando que houvesse alguém lá dentro para me ajudar, saí debaixo do todo e corri até a porta. O vidro da porta estava coberto de umidade, então não dava para ver nada lá dentro, apenas a luz refletindo no vidro. Peguei na maçaneta e ela rangeu ao abrir. Ao entrar, imediatamente percebi que algo estava errado. As prateleiras estavam vazias, algumas até caídas, e o lugar parecia completamente destruído. A luz vinha de algum lugar nos fundos, claramente de uma lâmpada ou algo assim, definitivamente não era a iluminação normal de uma loja. Fiquei ali por apenas alguns segundos, e depois de ver tudo aquilo, rapidamente saí de novo para a chuva. Não sabia o que estava acontecendo lá dentro, mas sabia que não era nada bom, nem útil para a minha situação. Ao sair da loja e me virar em direção ao carro, vi uma pessoa parada ao lado dele. Estava completamente encharcada, olhando ao redor do carro e pelas janelas. — Ei, o que você está fazendo? — gritei enquanto me aproximava rapidamente. Eles me olharam assustados e então moveram os olhos para algo atrás de mim. Quando me virei para olhar para o prédio, a porta da frente estava aberta e um homem saiu para a chuva. Tinha cabelos longos e negros e um olhar doentio. Não perdeu tempo avaliando a situação e imediatamente começou a correr na minha direção. A pessoa ao lado do meu carro apenas se afastou enquanto eu entrava. O homem correndo não parou, veio direto para a minha porta e tentou abri-la. Quando arranquei, ouvi um som metálico alto raspando pelo carro. Saí dali a toda velocidade e voltei para a estrada, dirigindo por mais meia hora até que meu carro ficou sem gasolina. Por sorte, tinha sinal de celular naquela área e consegui pedir ajuda. Enquanto esperava, olhei para o lado de fora do carro e vi um grande arranhão na porta. Parecia que o homem havia passado uma faca ao longo dela quando eu estava saindo. A polícia me informou naquela noite que o posto de gasolina onde eu estava não funcionava há pelo menos uma década. Além disso, nada mais foi descoberto, e o que teria acontecido se eu não tivesse saído a tempo permanece um mistério. Gostou das historias arrepiante então curta e se inscreva em nosso canal.